Ah, meu cheiro! Nós compramos este aqui ontem. Olha como está tão cristalite. Jesus! Que bom encher esses balões de NNY! Ficou buscar um bolo, y'all. Bom dia, vlog! É minha parte! Oh, sou, sou, so feliz! Tenho acabado, sou fico pronto. Quero se preparar! Então, eu visei hoje para a faculdade de Rosa minha aposentada, o apparel que eu amo. O apparel foi uma coisa muito, muito, muito importante que aconteceu comigo quando eu tive meus 18 anos. Agora eu tenho 19 anos. Ficou muito emocionante. Sinceramente, eu gostei muito de ter 18 anos. Muito, 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 muito. Vai voltar a falar com você quando eu faço meu cabelo, mas você já está na verdade, é isso. Sabe, muita gente sempre falava, tipo, com 18 anos vai ser maior de idade, vai sentir que crescesse, blá, 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 aquelas coisas todas. E eu falei, um dia, ok, mas, like, quando eu competi os três 18 anos eu fui, é só um número. Mas, sinceramente, eu cresci muito com 18 anos. e eu senti que eu me conheci muito, 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 muito. Então, foi o meu melhor. Depois tem essa foto no Instagram. Ontem, realmente agradecer pelos 18, porque me apaixonei comigo mesma, you know? Eu estava orgulhosa de tudo, de tudo que eu fiz. Essas coisas que eu fiz, like, ih, eu nunca ia aguentar isso, bro. Então, eu aguentei outra... Deixa eu ver, eu cresci, vocês... Então, eu estou muito feliz com quem eu fui com 18 anos. Espero que isso saiba não aumentar. Agora, eu tenho um dilema, right? Eu tenho essa esponja aqui. Ela é preta. Meu cabelo é castanho. Eu tenho uma esponja castanho, mas eu não sei onde está. Só que o problema dessa esponja é que essa esponja é grande. Enquanto que essa esponja é do tamanho daquela castanha. Só que é loira da minha irmã, óbvio. Então, eu não sei qual é que eu vou usar, porque eu acho que isso aqui não vai dar. Eu queria fazer um banho. Deixa eu não tirar a etiqueta e ver se vai dar certo. Ah, acho que vai dar. Mas, e até uma coisa aqui, pessoas ficam, like, no adversário, eu quero dar fake love. Não sei o que. Eu não me importo. Eu gosto de fake love. Tipo, o Joe, uma vez por ano, eu não podemos ter esse fake love. Sei lá. Eu não me importo. Show me the fake love. Like, anima. Tipo, você abrir. What's up? Ta 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 ta. Está visando distância. Eu tô falando. Happy birthday. Happy birthday. Oh, story. Ali. I see your story. Tipo, hoje eu vou fazer uma festa. Like, minha amiga Lara. Ela disse assim. Ih, Meli, Joe, dá alguma coisa para o teu aniversário. E eu fiquei, like, como assim? Tipo, eu não dou coisas para o meu aniversário. Porque, sabe? Quando são aniversários de hoje, eu tô, like, I have to show up. Eu tenho que ir. Mas eu fiquei, like, para o meu aniversário, eu não faço nada. Mas, tipo, eu percebi, like, girl, acho que realmente não faço nada. Porque, hoje eu tô falando de aniversário, acho que eu lembro. Treze. Ah, doze é que eu dei festa aqui em casa. Treze foi surpresa na escola, que até tinha bolo de dance moms. Depois quatorze foi uma festa surpresa Apesar que minha amiga planeou para mim, mas eu sabia. Então, era, like, era uma surpresa. Algumas pessoas pensaram que eu não sabia. Eles sabiam que eu sabia. Mas, I'm sorry se não fosse chamada, mas era a fase de ser, tipo, Oh, yeah, não chamei. Era surpresa. Eu nem sabia. Então, basicamente, ela é que tratou, tipo, essa festa. Ela era a minha melhor amiga na altura. Ela e minha irmã e a equipe organizaram essa festa. Nos meus 15 anos, foi tipo um bolo. Apagamos vela, cortávamos. Uh, uh, uh. Só tinha minha mãe e minha irmã. Eu disse, Sérgio, minha tia... Minha tia, não. Minha amiga, Charmila. Eu nem me lembrava que Charmila estava aqui. Mas Alice disse que estava. Charmila que não está cá. Não é que vem hoje. Depois dos meus 16 anos, foi festa na escola. Tipo, me ajudaram. Eu falei, ah, eu saí com rádio. Os estudos sabiam. Eu disse, até meu professor de matemática sabia. Até demorou a aula. Eu fiquei, né? Até ele sabia, né? Foi tão... Eu nem desconfie de nada. Os meus colegas sabiam. Então, e a 16, foi lá que minha irmã, né? Minha mãe, minha tia, Célia. Depois, meus colegas de professor, acho que organizaram pra mim, que ajudaram a contribuir essa surpresa. Depois dos meus 17 anos, foi surpresa também, que moraram morando na altura, e minha irmã organizaram essa festa pra mim. And then... 18. Dias 18? Eu acho que muita gente é riqueza. Seja riqueza, não faz nada. 18 eu também não tive festa. Na verdade, tipo, meu presente foi ter iPhone. Nós criamos muito iPhone. Quer mais pra também, nós criamos nosso conteúdo. Ou dos fun things. Então, nós tivemos iPhone. Não tive festa, mas minha amiga Charmila veio por aqui. Ela fez o bolo. Tipo, minha mãe comprou e tal. Ela veio e acordou conosco. E 19 é hoje. Que eu finalmente vou ter... Tipo, uma festa aqui, eu tô a planear e tudo. E eu fiquei tipo... Sabe que vou deixar? Tipo, minha mãe mesmo. Que ela vai fazer surpresa pra mim. Eu fiquei tipo... Não. Eu tô planear e tudo, tudo. Sneak peek. 19. Eu quero pôr isso no intro. Uau. Eu estou tão, tão, tão feliz. Então. Quando eu sair da faculdade, eu vou encher esses balões de NY. Eu não sei onde quero pôr. Não sei se quero pôr aqui ou ali. Vou tentar ver com fios e tal. E aí eu encher esse balão de 19. Minhas velas também são cinzentas. Não sei se vocês... Alguns de vocês estão... Porque tem muitas cores. Eu comprei esses balões primeiro. São cinzentos. Mas... Eu fiquei tipo... Ah, não sei. Depois a minha... Eu vou ter uma fita. Vocês vão ver. É dourada. NY é dourado. Mas minhas velas são cinzentas. Tipo, tem um monte de coisas. Mas pronto. Isto aqui é dourado. Sei lá. Eu quero fazer todas. Sei lá. It's my birthday. Então. Agora vou terminar de verificar se meu cabelo está tudo bem e tal. Não precisa de passageira. Eu não queria passageira. Mas acho que vou ter que passar. Não sei. Mas eu vou deixar aqui com os crepes. Juntem a preparar, a cozinhar, tudo para a festa de hoje. Levar. En... 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 Em... En... Eu queria mostrar esses copos de shots que nós compramos. Porque, na verdade, aqui na nossa estantezita, nós temos esse aqui. Nós, na verdade, nunca usámos, né? Mas não é os copos de shots convencionais, mas também dá. Por acaso, eu acho que eu quero dar shots nesses copos só porque eu acho que são bonitos. Estão aí há 20 anos, nunca usámos. Minha mãe trouxe do Brasil. Esse aqui. Oh, yeah. Né? Yeah. Esses todos e esse aqui. Aí, gente, nós compramos no home. Hoje, de trás, já não lembro. Mas nós compramos este aqui ontem. Eu até postei foto no Instagram. Este aqui, assim. Postei, acho que é assim. Exatamente assim. Não, eu lembro que viesse esse dedo. Eu olho assim, tá. It's gonna happen. Estão aqui algumas das caras, mas a gente vai mostrar melhor a melhor. Olha, a massa já está se formada, então eu vou continuar a mexer, mexer, mexer. Então, eu, na verdade, tive que aumentar um pouco mais de farinha porque, às vezes, essas coisas acontecem. Mas vamos ficar no momento da pizza. Não te preocupes. Ei, se não, mas eu sinto. Mas, enfim, aqui eu tenho as colas que eu quero usar para fazer o molho de tomate. Aqui tem o tomate, óbvio. Depois, aqui tem o azeite, um bocadinho de leite. Esse cripto da Nandas, which we love. Até compramos esse outro só para provar. E aí, aqui tem um pouco de molho de tomate, assim, da Wimpy. Então, eu tento colocar sempre um pouco de tudo. E aí, aqui também temos as salas. Dizem que ontem a minha mãe foi no mercado de desempenho, fomos comprar isso aqui. Então, eu vou, definitivamente, colocar lá também. Vai dar oito a me escutar a busca da Céu Rural, Fábio e Dú. Aqui é da Saculona de Ibirau. Nós, amamos, amamos, amamos. Não sei, desde que ele veio, esses últimos anos, nós não temos satélite ou conserto dele. Não sei porquê. Mas nós fomos em 2017 e eu amei, amei, amei. E é por isso que eu queria ir ver Soraya, né? E Matacalela, everything. Eu não fui, tava me doendo. Mas, enfim, na próxima vez eu vou. Eu vou, 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 vou. Mas, love, Anselmo, love. Quando eu crescer, eu vou ser muito rico. Vou ter muito dinheiro. Eu quando cresço. Ai, aproveita. Aproveita. Como o vídeo duvido. Era pra acabar mesmo. Vocês, eu nunca afirmo essa parte, like. Nosso quarto tá cheio de coisas, mas... Eu tô tentando organizar, pra tentar pôr coisa lá em cima. Aqui, por exemplo, tem minhas coisas da Ibir, que são da secundária, nos testes. Aqui, eu não tô a rasgar isso tudo aqui. Pessoal, nós távamos aqui, né? Arrumar umas coisas. Távamos a limpar, dá uma parte misturando tudo. Fica aqui em cima. Então, tava, por exemplo, em Fenty Beauty. Não sei se vocês lembram, mas ficava aqui deste lado. Então, eu acho que eu quero pôr daquele lado. Porque sempre ficava tapado com a toalha, que ficava aqui e tal. Então, eu tento reorganizar. Vou vos mostrar como vai estar e tal. Outras coisas estão ali, né? Aqui, todas as coisas estão ali embaixo. Que eu vou arrumar. E a igreja está com o seu quarto. Este é o update. Óbvio, sempre tem algumas coisas, mas são coisas que nós precisamos. E consegui diminuir muito a confusão. Aqui tem, like, nossas pastas da escola. Pastas, aqui são bolsas. Depois, aqui tem outras coisas que, like, não precisamos no dia a dia. E dentro desse cesto tem alguma coisinha. E este é o look final. Eu não coloquei os perfumes ali. Vou mostrar uma toalha ali, óbvio. Aqui temos os cremes do Kati. E os cremes da Boticara, which... Eu não sei se você vai dizer isso, mas nós, na verdade, não usamos os cremes. Porque não funciona para nós, é mais para os olhos. Aqui é o Kati de novo. Listerine. Depois, essa flor aqui é só para decorar. Os nossos rímelos. Este aqui é da marca Bon. Fenty Beauty, base da minha irmã. E Fenty Skin. Ah, e aqui? Aqui, não temos os nossos cremes do Kati Refill. Na verdade, já acabaram. Então, eu usei para decoração. Depois, estou a pôr outras coisas aí. Mas, like, está leve. Está fofo. E, sim. Ok, então, perdi. Minha mãe ainda não estava satisfeita. Então, ela deu uns toques e, por acaso, está bem melhor. Ouça, nós voltamos a colocar esses fadis aqui, que Nicole fez para nós. Não sei bem, Nicole. We love. Então, vamos até fazer o moço do maracujá. E depois, vamos fazer o pudim também. Fun. Fun, fun. Fun, fun. Uau. Uh, prontito. So, a Alice está aqui a fazer calda do molho do maracujá. By the way, minha mãe colocou esse fogo de alimento. Também vamos cozinhar muito. Então, está na hora de ficar o fogão, né? Also, estávamos aqui a tomar dry lemon, que é our favorite. E eu agora quero fazer aqui o shot taipirinha de limão. Eu comprei essa vodka. Absoluto vanilla. Só que essas coisas não são minhas coisas. Então, eu até liguei para uma das minhas amigas a perguntar se vai dar certo e tal. Só que duas, na verdade. A Alice e a Keanu, vocês já viram que eu vos liguei. Mas elas não me atenderam. Então, eu comprei aqui o que eu achei melhor. Mas Keanu disse que não vai funcionar muito bem. Mas não sei ainda. Eu quero fazer hoje para experimentar, para ver como vai estar. Also, vou fazer aqui na Bimby. Que é onde eu, às vezes, faço as sopas. Faço um monte de coisas aqui. Ele ajuda a esmagar. E Edira também disse que esmaga gelo. Eu sei que isso é verdade. Eu só esqueço. Então, vou tentar fazer isso aí. Tentar fazer tudo bonitinho. Ups, desligamos o mar. Vou tentar fazer de limonada. E then, vou... Aventar aqui, porque nós fazemos toda hora. Limonada para... Você faz dois ou três limões. Veja, que são os melhores. Não, os gays nacionais têm que ser esses sul-africanos. Vou tentar esmagar. Não sei se esmago gelo antes ou agora. Vou esmagar o gelo agora, primeiro. Antes de fazer isso. Tem uma receita de gelo picado. Uma coisa, eu nunca fiz isso aí. Sai que gelo picado. Então, põe o gelo e depois vai esmagar. E eu, como nunca fiz, nem quero pegar. Sério, senão... Porque acho que vou ter que pegar. Aqui, tu vai. Então, já. Até já. Então, vocês batem por cinco segundos, porque era o que eles diziam mesmo. Olha como está tão cristalite. Oh, meu Deus. Espera, desliza. Desliga. Desliza. Mas eu vou esmagar, mas por causa desses aí que ainda não... Eu estou ansiosa, tchau. Eu estou ansiosa. E vocês, olha o que a Bimbe fez. Eu sinto, eu já estou antes tentando dosar isso aqui, nós aqui não sabemos. Estou transferindo para uma jarra e agora eu vou fazer a de uma nada. Olha, vocês, eu pensei que era pouco gelo. Foram quatro cubos. Uau. Rendeu. Ok, então, já está prontinho. Vou colocar... Será que tem pano com a dona? E agora. Agora é melhor que o ar. Como nós fazemos, eu sei que já não fazemos, já muito, muito tempo. E é o que aconteceu quando eu fazia o mousse. E é o que você fazia o mousse. O mousse é criador. Por mim, sabe que é tal coisa. Está certo, foste o que quiser. Exatamente. Então, vamos abrir aqui. Eu tenho medo de pôr no copo para provar. Não dá pra pensar em agora, mas acho que é melhor pôr no fogo. E aí, a foda tem cheiro de vanilha, meu. I hope that's enough. Olha, pus bem um pouquinho mesmo. Mas ali, acho que tem cortado rodole, acho limão. O que você põe, like, o actual limão ali? Cheers. Interessante. É saborado a vanilha, meu. Eu gostei. Tastes taste cool on this. Mas eu acho que tu podes falar um pouco mais. Né? Hum. Acho que também tem falta de açúcar. Sensi o sabor de vanilha. Né? 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 Por favor, eu tenho esperado de terça aqui que não é de Moçambique. Legal drinking age aqui, eu sou 8 anos. Então, é isso. E 40% de água. E as cordy shots, nem sei. Nem sei. Alice me mandou para o gelo, eu acho que ficou bem melhor. Não podem parar de andar a esses carros. Mas enfim. Oh my god. It's my birthday. O OTD do birthday girl. Vocês estão a ver como Parallel é tão nice. Entrucaiu água aqui, gelada. Na minha... It's not showing. Double layered. We love Parallel. Love. Até logo. And... Até já o seu. Sério. Meu Deus, eu juro. Eu juro. Obrigada. O que? Que depois há muito tempo eu não estou com o Vito. Ah, é? Onde vim? Bolo. Era pra comer. Era pra eu pintar tudo. E tudo isso. Eu também tinha família toda a cortar o bolo. Não tem problema. Obrigada. Eu tenho que fazer o famoso taste test. Não. Obrigada. Obrigada. É onde? Vai onde? É pra ficarem longe dos perigos do meu turno. Não é bom. Donut. Obrigada. Oi. Vou dar o Parallel. Não é bom. Eu gosto de sempre ser a primeira pessoa da lista que eu coloquei. Então, eu. E eu. E eu. E não, Daniela, da família. Não era dizer que ela já escreveu. Mas eu, que eu sou a primeira. Não fazia testes do vídeo. É que lhe disse a Miguel. Porque eu não comprova assim. 50 anos. Exatamente como me lembrava. Eu sabia que ela não tomava roupa de dentro. O que? O que? Ela tinha pra mim. Não, porque tipo. Deixa ela eu comprar. Comprar, minha Deus. Comprar, minha Deus. Comprar, minha Deus. Nelly aprovar. Seu vindo. Seu vindo. E. Aprovar vindo. Seu vindo. O que? Oi. 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 Boa. 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 E olha o que diz. NNY 1. 19. Boa. Eu escolhi. Eu estava tipo. Isso é tão perfeito. Né? Olha. Eu já preparo um balão. NNY. Tudo. Tudo. Ah, eu não me desculpe. Amém. 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 Não pode abrir. Eu, na verdade, comprei esse bolo porque a influencer, Melissa Nelly, ela postou e eu fiquei tipo, oh meu Deus. Tipo, que legal. E de eu fazer meu personalizar. Oh, hi, girls. Oh. 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 Eu estou falando que eu te mando mensagem. É. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vem o aniversário. As meninas estão a cozinhar. Aqui tem feijão. E aqui tem o quê? E picanha. E picanha. Frango. Frango. É tão fofo. E aí. Olha. Segundo bolo. So good, so good. Agora vou fazer uma pizza e tudo, tudo. E aí? Exatamente. Palmo de charbono. Ai, é tão bom, é tão bom. Olha tudo já está aqui. E pux aqui, tá aqui. E aí? Da we love!